Na biblioteca Control Monad, ela possui diversas funções de utilidade geral para os monads, inclusive algumas funções equivalentes às funções de alta ordem, como Map e Filter. Todas as funções são marcadas com um M no final. Então, vamos verificar o que essas funções fazem. Então, primeiro vamos olhar o MapM. MapM, pego MonadM, pego uma função de A para MB, uma lista de A e gera um M lista de B. A gente já viu essa função antes, essa assinatura com o aplicativo, que é o Traverse. Então, o MapM foi criado para ser o Traverse antes dos aplicativos serem criados. E agora ele passou a ser um apelido para o Traverse. Então, a definição padrão dele é isso aqui. Traverse A. Só que, como que a gente consegue fazer a mesma implementação do Traverse de forma monádica? Só por curiosidade, vamos ver aqui. MapMF, lista vazia. Return, lista vazia. MapMF. Veja, o Return, lista vazia. Vai me retornar um Monad de lista. Que é o que eu espero de saída. MapMF, quando eu tenho um elemento na lista, um X pelo menos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aplicar F em X. O X é do tipo A. Eu peguei esse X da lista. Aplico F, eu vou gerar um Monad de B. Seja lá que Monad é esse. Pode ser um Maybe, pode ser uma lista, pode ser um Witer. E vou pegar o valor puro dele. Vou tirar do contexto do Monad. Em seguida, eu tenho que processar o restante, o XS. Eu vou processar aplicando o próprio MapM recursivamente em XS. Extraindo o valor puro, que é uma lista de B. E, finalmente, eu só preciso fazer um Return YS, que me gera um Monad de lista de B. Vamos exemplificar isso, por exemplo. Digamos que eu tenha esse daqui. Uma função chamada Conv, que pega um Caracter e talvez me retorne um Int. Para isso, eu vou precisar importar o Data Char. Então, eu vou ter que, lá em cima, colocar Import Data Char para essa função. Mas vamos escrever aqui e depois eu coloco lá em cima. Conv, de ser, se esse Caracter for um Dígito, eu retorno a conversão desse Caracter para um inteiro. Dígito to Int. Caso contrário, eu retorno um Nothing, né? Indicando, olha, não consegui converter esse Caracter. Então, eu já acrescentei o nosso Data Share lá em cima. Agora, eu posso fazer algo como, somente para testar, né? Um Conv de 1. Conv de 1, retornou Just 1. Conv da letra C, retorna Nothing, né? Como a gente espera. Agora, como que eu aplico isso numa String, né? Uma lista de Caracteres. Digamos que eu tenha isso daqui, ó. Um, dois, três, quatro. Eu não posso aplicar o Map, né? Porque o Map vai fazer o quê? Vai gerar uma lista de MAPs, né? Just 1, Just 2, Just 3, Just 4. Então, eu posso aplicar o MapM, que é a mesma coisa que o Traverse, e vai me gerar um Just 1, 2, 3, 4. Se algum desses caracteres for um Caracter que não é um Dígito, tudo se torna um Nothing, né? Então, ou você consegue parcear tudo, ou não parceia nada. Uma outra função também interessante, que ela é de alta ordem, monádica, é o meu filter M, que ela também espera um monad M. Pega uma função que pega um valor A e gera um monad de boleano. O predicado está diferente, né? Não é um A para bo, é um A para monad de bo. Pega uma lista de A, e retorna um monad de A. A implementação também é bem simples, usando o do Notation. Se eu tenho a lista vazia, eu retorno a lista vazia. Se eu tenho alguma coisa nessa lista, eu vou fazer o seguinte. Eu aplico o P em X, que vai me gerar um monad de boleano. pego esse boleano. Aplico o filter M recursivamente nessa lista. e retorno o seguinte. Se B, então eu vou manter o meu elemento X na minha lista já filtrada YS. Se não, eu só retorno YS. Eu faço o filtro nessa passagem aqui. Veja que interessante. A gente pode usar esse filter M no contexto de monad list para gerar o conjunto das partes, de um conjunto. Então, digamos que eu tenha isso aqui. Olha, filter M. Espera aí. Filter M. Uma função que recebe um valor X e retorna a lista true ou false. Então, olha só. Qual que é o monad aqui? Disso aqui. É o monad lista, né? Então, eu tenho uma função que pega um valor de tipo A. Qualquer coisa, né? Pode ser qualquer tipo. Eu vou descartar essa informação e gera uma lista com verdadeiro e falso. Uma lista de booleanos. E em seguida, eu vou passar uma lista qualquer. 1, 2, 3, por exemplo. Vamos ver o que ele vai gerar. Olha que legal. Ele gerou. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Todas as combinações, elemento a elemento dessa lista. O que está acontecendo aqui? Vamos lembrar que o monad de lista ele representa uma computação que é não determinística, né? Então, a interpretação de filter M para uma lista é para um certo elemento da lista eu posso pegar esse elemento e colocar uma lista resultante ou posso não colocar. Então, quais são todas as possibilidades de eu gerar uma nova lista a partir dessa lista original 1, 2, 3? Eu posso deixar de selecionar tudo então eu tenho a lista vazia eu posso selecionar tudo eu tenho a lista cheia eu posso selecionar só o primeiro elemento só o segundo e assim por diante. Então, esse predicado que eu coloquei aqui ele simplesmente fala que todos os elementos da lista tem chance igual de serem escolhidos, né? Então, o que ele vai fazer na prática é mais ou menos isso daqui, olha começando da lista vazia aí ele vai pegar o elemento 1 o primeiro elemento ele vai falar bom existem duas versões desse mundo dois universos paralelos um deles que eu vou colocar o 1 nessa lista gerando a lista contendo somente o valor 1 e uma que eu não vou colocar na ramificação da esquerda aí ele vai pegar o próximo elemento que é o 2 e vai fazer a mesma coisa olha eu tenho um mundo paralelo que vai colocar o 2 nessa lista então eu vou gerar a lista 1, 2 e tem uma outra versão desse mundo que ele não vai pôr e vai continuar tendo esse valor somente com 1 e aqui em cima a mesma coisa, né? então aqui ele vai gerar uma lista que ele colocou 2 e outra lista que ele não colocou e assim por diante até que ele gere todas as combinações então veja o contraste o filter seleciona elementos de uma lista o filter m seleciona possíveis eventos de uma sequência de computações para deixar um pouquinho mais claro vamos considerar um outro exemplo aqui digamos que eu tenha um f de x que ele fala se o x for par ele retorna falso mas se for ímpar então caso contrário ele retorna true e falso ele retorna ambos então o que ele está falando aqui é se o meu elemento for par eu com certeza não vou escolher ele é um evento que nunca vai acontecer é inserção dele na lista e se for ímpar eu vou conseguir é inserir ele na na sub lista então qual que vai ser a saída do filter mf para essa lista 1, 2, 3 congerem o vídeo e tentem raciocinar o que vai acontecer aqui vai ser a combinação apenas dos elementos ímpares então lista vazia lista com 1 lista com 3 1 com 3 então aqui a gente criou uma um viés dizendo assim olha eu sei que o evento que o número é par é impossível de ser combinado então eu sempre vou descartar vamos imaginar agora que eu tenho uma outra função chamada g de x que ele fala o seguinte se o x é 0 ele retorna um 9 se o x é par ele retorna just true mas se o x for ímpar então caso contrário ele retorna just false qual vai ser a saída de um filter m de g para a lista 1, 2, 3 vamos colocar aqui 0, 1, 2, 3, 4 e para a lista 1, 2, 3, 4 eu devia ter feito já dessa forma que fica mais bonitinho então congelem de novo e tentem pensar o que vai sair de cada uma dessas listas bom na primeira aplicação para a lista 0, 4 em certo momento ele vai encontrar um 0 a função vai retornar um nothing e o nothing no contexto do monad faz com que tudo se torne nothing interrompe a computação e nesse aqui no filter m de 1 a 4 ele simplesmente vai fazer um filtro e aí ele faz um filtro mesmo que nem se fosse um filter apenas dos valores pares vamos testar aqui olha o primeiro ele encontrou um 0 ele retornou nada e o segundo ele simplesmente mostrou os valores pares muito bem deixa eu apagar esses esses cifrões para não poluir o próximo exercício e agora vamos ver essa função aqui digamos que eu tenho uma função que recebe um inteiro e devolve um writer de string bo sendo que o h de x vai ser o seguinte se x igual a 0 eu vou retornar writer aqui eu vou ter que também importar o control monad writer control monad writer tá depois eu vou fazer isso lá em cima então se eu fizer aqui olha writer true inválido quando o x é 0 se o x é par eu vou escrever writer true válido e se o x for ímpar né eu vou escrever writer false descartado descartado pronto o que que vai acontecer quando eu fizer isso daqui filter mh 1 2 3 a mesma lista do anterior vou colocar de 0 a 4 e filter mh de 1 a 4 né na verdade eu não preciso nem importar o control monad pois eu estou usando o mesmo código que eu usei nas aulas anteriores que já tem o writer monad definido né então basta eu escrever dessa outra forma aqui writer writer true false tira essa vírgula tira essa outra vírgula e pronto congerem o vídeo e tentem pensar o que que vai acontecer então vamos lá aqui eu posso melhorar melhorar um pouquinho o ponto do espaço né pra não ficar tudo imprensado então ele vai na primeira lista ele vai gerar os valores 0, 2, 4 porque ele sempre vai manter os valores que são 0 ou par e ele vai enumerar todos os itens que ele passou então ele pegou o primeiro que é o 0 que é inválido o 1 ele descartou o 2 é válido o 3 descartou e o 4 é válido e nessa outra lista é a mesma coisa só que sem o 0 que é inválido né bom então essa é a última aula sobre monades né espero que vocês tenham pelo menos pegado a ideia geral do que que é o monade e agora acho que vocês já estão preparados para criarem novos tutoriais de monades e publicar na internet novos tutoriais novos tutoriais novos tutoriais